Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a primeira edição dessa sexta-feira, vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama, vamos falar sobre diretor de futebol, está esquentando a situação com o português Admar Lopes, você vai ter mais informações aqui sobre isso nesse vídeo, vamos falar sobre um jogador que aceitou a proposta do Vasco, talvez depois do estadual venha para o Gigante da Colina, falaremos também sobre o Emmanuel Martínez, jogador do América Mineiro, que o Vasco está aí em negociações, enfim, vamos dar aquela passada, aquela resumida de tudo o que aconteceu aí no dia de hoje no Vasco da Gama, hoje e final de noite de ontem, enfim, vamos atualizar tudo aqui depois da vinheta, antes eu conto com você, deixa seu like que é muito importante e se inscreva também aqui no canal Machão da Gama, a sua inscrição também é muito importante, beleza? Deixou seu like e se inscreveu, a vinheta rodou! Bora lá então meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da KTO, parceiro aqui do canal Machão da Gama e você sabe, né? Utilizando o MDG20, cupom MDG20, você ganha 20% de bônus lá na KTO, então tem um QR Code aparecendo na sua tela, você aponta a câmera do seu celular que você é direcionado para o site da KTO e na hora do cadastro é só colocar o MDG20, né? Que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Bom, vou começar esse vídeo aqui falando com você, Vascaíno de Aracaju, eu sei que muita gente de Aracaju segue aqui o canal, galera do Sergipe, acompanha aqui o canal Machão da Gama, vai ter loja gigante da colina em Aracaju, hein? Então você, Vascaíno do Sergipe, que mora na capital Aracaju, mas que mora também no interior do estado, enfim, já pode seguir aí o arroba gigante da colina underline Aracaju, procura aí nas suas redes sociais, arroba gigante da colina underline Aracaju, que lá você vai ter mais informações sobre essa loja oficial do Vasco da Gama, que vai abrir na cidade de Aracaju, a administração do meu parceiro Rincon, hein? Então, ó, tá em boas mãos, hein? Tá em boas mãos a loja de Aracaju, então você, Vascaíno aí, de Aracaju e região, pode confiar. Tamo junto, acompanha lá que eu tenho certeza que a inauguração vai ser naquele pique, né? Boa demais! Acompanha lá para ficar por dentro das novidades. Bom, vou começar falando aqui de basquete. O Vasco ontem perdeu na NBB. O Vasco foi derrotado pelo Unifacisa por 77 a 63. O jogo foi equilibrado, mas o gigante da colina fora de casa não conseguiu sair com o resultado positivo. O Vasco, que ainda está nas primeiras posições, né? Tá ali brigando na parte de cima no basquete, mas ontem não foi páreo para o Unifacisa e acabou derrotado por 77 a 63. Eu sempre faço questão de exaltar aqui o bom trabalho, né? No basquete do Vasco. Derrotas acontecem, né? Ninguém ganha de todo mundo, mas assim, no primeiro ano desse retorno do basquete do Vasco, o saldo até o momento é muito positivo. A tendência é cada vez mais melhorar. Mas vamos falar sobre futebol, né? Vamos falar sobre futebol, sobre possibilidade de contratações. Ontem eu fiz até um desabafo, né? No vídeo falando exatamente sobre essa demora do Vasco, né? Sobre esse desânimo que está batendo na torcida e também em mim, como Vasco Caimiro. Sinceramente, nesse momento, estou desanimado com o Vasco. Tanto que, pô, vocês sabem, né? Vocês que acompanham o canal, sabem que, pô, sempre tem dois vídeos por dia aqui, um de manhã, um de tarde. Hoje de manhã eu nem gravei porque, assim, sem ânimo realmente para poder ficar falando de Vasco, falando sempre as mesmas coisas, quase que não tem novidade. O Vasco muito parado. Parece até que está tudo bem. Parece que está tudo bem, não precisa de reforçar, não tem que contratar um diretor de futebol. Pode ir com calma. Pode ter todo o tempo do mundo que, enfim, não tem pressa, não. Não tem por que ter pressa. É claro que isso aqui é ironia, né? O Vasco tinha que ter agido muito mais rápido no mercado, mas até o momento muito devagar e muito decepcionante. Bom, pois bem, o que tem para atualizar, eu vou atualizar neste momento. Peço até desculpa por não ter feito o vídeo na parte da manhã. Eu vou tentar fazer mais um vídeo hoje ainda na parte da noite, né? Para ter os dois vídeos aqui no canal, compromisso. Mas, sinceramente, está difícil, tá? De gravar dois vídeos por dia porque nada acontece. Não é praticamente ficar falando as mesmas coisas todo dia e acaba sendo chato para mim e chato para você também. Mas vamos lá. A gente teve novidade aqui em relação ao Kaique, né? Ao jogador do Juventude. Ontem a gente trouxe a informação aqui, a apuração do Lucas Pedrosa junto com o Vene Casagrande, que o Vasco havia oficializado ali uma proposta para o volante Kaique, destaque do Juventude. O Vasco fez uma oferta ali de um contrato para o jogador de três temporadas e uma oferta de dois milhões de reais para poder contratar o jogador de 28 anos de idade. A diretoria do Juventude pediu para esperar a final do Campeonato Gaúcho, que acontece amanhã, no sábado, contra o Grêmio, para poder tratar desse assunto. Mas, uma informação que a gente tem aqui do Matheus Gilbert, da página Arena Cruz Maltina, é que o volante Kaique já sinalizou positivamente para a proposta do Vasco e deseja atuar no clube. O Vasco ofereceu um bom contrato ao atleta e isso prezou para uma decisão rápida ali do jogador. Ou seja, o Kaique aceitou a proposta do Vasco. Agora, o Juventude tem que aceitar a oferta de dois milhões de reais que o Vasco fez pelo jogador. Se o Juventude aceitar essa proposta, o Kaique já aceitou o contrato. Ele vem para o Vasco após o Campeonato Gaúcho. É isso, é o que a gente tem para falar sobre o Kaique. Vamos falar agora aqui sobre o Emmanuel Martínez, jogador do América Mineiro, o argentino que o Vasco tenta essa contratação. A informação que o Vasco espera avançar na negociação com o Emmanuel Martínez, amanhã, dia 6. Amanhã o Vasco vai realizar um amistoso contra o América Mineiro, um jogo treino contra o América Mineiro em São Januário. O América estará no Rio de Janeiro e o Vasco espera avançar nessas negociações com o Emmanuel Martínez a partir de amanhã. A informação que a gente tem é que as partes estão confiantes em um desfecho positivo e pode sim acontecer essa vinda do Emmanuel Martínez ao Vasco da Gama. Bom, é isso. Falamos aqui sobre o Kaique e sobre o Emmanuel Martínez. São os dois homens nesse momento que estão mais próximos aí talvez do Vasco nessa janela de transferências após os campeonatos estaduais. A situação do Marlon Freitas continua a mesma, continua ali paralisada, sem muita novidade e agora a gente fala sobre diretor executivo de futebol. Aparentemente o favorito neste momento para assumir o cargo de diretor de futebol do Vasco da Gama é o Admar Lopes, o português Admar Lopes que trabalha no Bordeaux da França. A informação da jornalista Raíssa Simplício é que o Vasco teve uma nova rodada de conversas com o Admar Lopes do Bordeaux. O português é um dos nomes favoritos ali para o cargo de diretor executivo do Vasco e está participando ali de uma espécie de processo seletivo com a 777 para assumir ou não a gestão do futebol do Vasco da Gama. A Raíssa Simplício inclusive ontem participou de uma live no canal na torcida vascaínos e explicou o que pesa a favor do Admar Lopes. Ele já trabalhou numa SAF Multiclubes e tem passagens por Mônaco e PSG e isso qualifica ele para a 777 colocá-lo ali nessa vaga de diretor de futebol do Vasco da Gama. Uma curiosidade é que enquanto ele trabalhava no Lille da França foi ele que contratou o Léo Jardim lá para o Lille da França. Mas eu vou colocar aqui a Raíssa Simplício falando sobre o Admar Lopes. Confira só. Procurei conversar com algumas pessoas logo depois que eu recebi a informação de que ele estava no radar do Vasco, enfim, que já tinha feito, que o Vasco já tinha inclusive feito contato com ele. Então eu corri atrás para conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele. Me passaram que o fato dele já estar acostumado a trabalhar com redes de multiclubes, né? O que que acontece? Está acostumado a trabalhar com SAF que tem outros clubes, com empresas que tem outros clubes assim como a SEC7, que tem o Vasco, tem outros clubes também. Então isso é um quesito, né? Eu escutei que é um quesito importante nessa avaliação. Ele também trabalhou com o Luiz Campos, que está hoje no PSG. Foi o braço direito do Luiz Luiz Campos durante um longo período. Trabalhou naquele Mônaco, aquele Mônaco que surgiu o Mbappé, por exemplo, né? Ele foi durante anos diretor de scout. Então assim, é um cara que vem já desse trabalho. Teve anos de experiência como scout, né? Trabalhando, recrutando jogadores, contratações, talentos, etc. E posteriormente passou a trabalhar como diretor de futebol. O primeiro trabalho dele foi no Boa Vista, se não me engano, né? Que pertence ao mesmo grupo do Bordô. Então tá aí, meus queridos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, Vascaínas. Até a próxima. Fui.